Na frente Tem um pedaço do meu preto encolado ao teu Alguma chave, algum servido que me prenda no seu O jeito perigoso de me conquistar O jeito tão gostoso de me amassar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes meus detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só anda pra trás E pergunto essa estrada e não aguento mais E ei, ei, ei Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Falou aí pra Diego, Matheus, Ricardo Obrigado.